Música Agora nós vamos para o profissional É MMA profissional Diretamente aqui do CD Tim Maury Então só quero chamar aqui os atletas O corre azul Daniel É MMA profissional 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 São 3 minutos e 5 minutos e eu quero apresentar para vocês aqui o fone azul, ele que é peso pesado, bateu 1 metro e 80, tem 29 anos da cidade de Pará de Minas, representando a equipe Chaco Maite. Sim, eu apresento senhoras e senhores, ele, Daniel, David Pessoa, não só ele é vermelho, ele que é peso pesado, tem 1,83 de altura, 27 anos da cidade de Pará de Minas, representando a equipe Chaco Maite. A equipe Chaco Maite. Fai! 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 E aí, e aí, e aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri